Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu estou aqui com a questão 13 do Pismo 2, 2024, que eu resolvi agora. Para produzir a caixa de um brinquedo, dois tetraedros regulares, iguais, são unidos por uma face, de modo que coincidam perfeitamente. Quando a caixa está pronta, a distância entre os vértices não unidos dos dois tetraedros é de 20 cm. A quantidade de plástico em cm² utilizada para cobrir a superfície externa da caixa pronta é... Tem que saber qual a área, né? O tetraedro, tirando as duas bases dele, ele tem três paredes, vamos dizer assim. Essa pirâmide tem três paredes, mais a base. Se vão unir dois, você desconta as bases. As três paredes de cima com o de baixo vão ter seis paredes, seis faces. Tem que saber a área de seis faces. São regulares, são seis triângulos equiláteros. Eu preciso saber quem é o lado desse triângulo equilátero, para poder usar a fórmula aérea ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a ideia é essa aqui, ó. O que é um tetraedro? É uma pirâmide de base triangular regular. E aqui eu tenho a altura. Isso é um tetraedro. Um tetraedro. Eu vou unir o outro aqui, ó. Tem aqui dois tetraedros. Essa altura daqui até aqui, médio 20, segundo o enunciado. Agora, eu vou desenhar apenas uma. Só um tetraedro. Eu vou tentar desenhar de uma forma que fique fácil da gente traçar aqui a altura, ó. Tá um ponto aqui. Pega do meio. Sobe. Um pra cá. Um pra cá. Opa, essa aqui tá torta. Torra também. São as arestas, né? Só um tetraedro. Só o de cima, tá? O 10, gente, é isso aqui, ó. Isso aqui que mede 10. Porque 10 é um tetraedro apenas, tá? 10 aqui. Isso aqui é o apótamo. Esse 10, né? É a altura da pirâmide. H é igual a 10. Eu não sei aqui quem é a altura da pirâmide. Mas eu sei que é... É... L. A altura da face aqui é L raiz de 3 sobre 2. Por que isso? É a altura do triângulo equilátero, tá, gente? Ó. Essa altura tá aqui, ó. H. E aqui é meio L, tá? E esse A, esse A aqui, um triângulo equilátero, como esse caso, né? Esse apótamo, ele vai tá bem aqui, ó. Esse apótamo é isso aqui. E esse apótamo, ele é 1 terço da altura. Eu consigo traçar toda a altura aqui, ó. 1 terço. Eu consigo cortar essa altura em três partes. O apótamo é 1 terço. E esse apótamo, então, ele é... É esse L raiz de 3. Que é a altura. Vez 1 terço. Então, eu vou ter L raiz de 3 sobre 2. Vez 1 terço. Então, eu vou ter L raiz de 3 sobre 6. É o valor do apótamo. O apótamo é o enunciado que é que a gente encontre a área. Se eu encontrar o L, eu mato a questão. Vamos usar o teorema de Pitágoras. Aqui, usando o triângulo, tem o 10, o H e o A. Então, a hipotenusa, né? É o H. Hzinho. Tá? A altura do triângulo aqui. Então, H ao quadrado é igual ao apótamo que está em pé, H ao quadrado, mais o apótamo da base, A ao quadrado. Hzinho ao quadrado é igual. Quem é o H? É o 10. Eu vou trocar esse Hzinho por L raiz de 3 sobre 2. Tudo ao quadrado. O Hzinho é o 10. 10 ao quadrado. E o apótamo, aquele Azinho ali embaixo, ele é L raiz de 3 sobre 6. Tudo ao quadrado. Eu estou com o teorema de Pitágoras na mão. Aqui, eu vou ter L ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado para cortar, sobre 4. É igual a 100, porque 4, gente, é 2 ao quadrado, 4, tá? 100 é 10 ao quadrado, mais L ao quadrado, que o quarto quadrado é uma raiz. Então, vezes 3 sobre 36. Coloca embaixo do 100 aqui e vamos fazer o MMC. MMC, menor múltiplo que também, que é comum, né? A todos aí. É o 36. Então, aqui vai ser 36 aqui. Vai ser 36 aqui. E mais 36 aqui. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 3, 27 L ao quadrado. 36 por 1, 36. Às vezes, tem 36 com 2 L, é 3.600. 36 por 36 dá 1. 1 vezes L dá L. L vezes 3, 3. 3 L ao quadrado. Passo 3 para a esquerda. Então, 27 menos 3, vão dar 24 L ao quadrado. É igual a 3.600. Você vai cortar o 36, que é o mesmo denominador. Agora, vou dividir. 3.600 dividido por 24. Quantas vezes o 24 cabe? 36 cabe 1. 1 vezes 24 é 24. Para 36, falta um 12. Abaixo o 0. 120 por 24, vai dar 5. 5 vezes 24 é 120. Por exemplo, nada. Basta o 0 aqui. E o outro caso é o 150. L ao quadrado é 150. Show de bola. E o L é a raiz de 150. Beleza. Só porque você disse que vai fazer a área que a questão quer. Então, a área total vai ser seis triângulos. Seis vezes. O que é seis triângulos? Cada triângulo tem três faces. São dois. Um em cima e outro embaixo. Então, seis vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a área total é igual a seis vezes. Quem é o L ao quadrado? Espera aí. Seis vezes. Quem é o L ao quadrado? É o 150. Já está o quadrado, tá? Vez a raiz de 3 sobre 4. Eu posso simplificar aqui o... Posso simplificar ou dividir o final. Eu vou dividir por 2 aqui. Vamos dar 3. Por 2 aqui. Vamos dar 2. 3 vezes 150. Vamos dar 450. Raiz de 3 sobre 2. Agora, 450 por 2. Vamos dar 225. Raiz de 3. 225 raiz de 3. Está C. Espero que você tenha entendido, querido. Assiste o vídeo quantas vezes quiser. E aproveita e se inscreva no nosso canal, tá? E curta bastante aí nossas resoluções. E é com Deus. Até a próxima, hein? Tchau. Obrigado.